Pra vocês pessoal, um amiguinho meu aqui, o João Marcos aqui ó Aqui conquista, também passador de pretinho Né João? É Isso aqui ó E aí meu amigo, você tá bom? Como é que você tá? Estudando? Trabalhando? João, fala aí pra galera aí o preço aí dos pretinhos aí Caminhão Truque? Cinco Cinco, carreta? Dez Bitrem? Quinze Rodotrem? Vinte Aí, vinte quanto Pulo e tanque de alumínio? Vinte reais cada um Vinte reais cada um Aí ó, tá vendo? Aí o João Marcos aí é trabalhador, tem quantos anos mesmo irmão? Onze Onze anos aí ó, agarrado aí Aí vai ter um futurão pela frente aí né João? Tá estudando e trabalhando aí já conseguindo seu dinheirinho aí né? Ô meu amiguinho, valeu aí É, eu sou o senhor? É, eu sou o senhor Luz Senhor e o pessoal da fr 원� Eu sou a que a gente tá com elevado aqui ó Assim você tá ligado hoje É, eu sou a qual a gente que está gravando aqui ó É, eu sou a quem eu sou a cabeça É, eu sou o senhor Luz